E nós estamos de volta com a Cátia Lintanã, que vai mostrar agora soluções de problemas mostrados aqui no Jornal Trabá. Isso, Cátia? Isso mesmo. Juliana, quem tá mandando pra gente é o Antônio Vieira, agradecendo o conserto de um dos aparelhos lá na Academia ao Ar Livre da Praça do Aeroporto. Tinha esse e vários outros enferrujados e quebrados. Felizmente foi consertado. A reclamação a gente mostrou aqui no dia 11 de maio. Encaminhamos pra Fundação de Esportes e só agora deram um jeito. Só que um recadinho, viu? Foi um aparelho consertado, Juliana. Existem outros quebrados por lá que ninguém fez nada. A gente volta a cobrar a Fundação de Esportes, porque não dá pra arrumar só um e largar o restante, né? Não, não dá, né? Mas, de qualquer forma, obrigada. A gente já agradece. Sim. Qual é o outro assunto? Agora a sinalização. A outra solução? Ótimo. É o problema resolvido lá na rua Atiba Gível, a Recreio, não tinha sinalização. A gente pode ver que não tem pintura alguma no asfalto, não tinha placa. E os moradores pediam isso pra evitar acidentes. Agora uma foto aí da pintura que foi feita. E, segundo a moradora que nos mandou, lá da rua Atiba Gível, esquina qualizia Lima com Ferreira da Costa, placas também foram colocadas. Muito obrigada pela foto e obrigada também a CMTU, que nos atendeu, encaminhou essa situação pra diretoria de trânsito e temos uma solução. Que bom. Boa resposta pra hoje, né? Ótimo. E assim a gente encerra a sua participação? Por hoje é só. A gente volta amanhã com bastante coisa, Juliana. Tá bom. Obrigada, Catherine. Até amanhã. Até.